Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E na noite de ontem, três pessoas ficaram feridas e uma morta depois de um tiroteio entre duas facções criminosas. O caso aconteceu em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Fred Rocha tem os detalhes. Pois é, o tiroteio aconteceu depois do enterro de uma pessoa conhecida como Dieguinho. Ele teria sido assassinado por suposto envolvimento com o tráfico de drogas no município. Depois que a família dele saiu do sepultamento, ela foi surpreendida por dois homens armados que chegaram em uma moto já disparando contra o carro da família. Os disparos atingiram Fabrício Bandeira. Ele foi alvejado no pulmão e levado ao hospital do município. Uma criança também da família foi atingida por um tiro. Jennifer Cristina Santos Bandeira, de dois anos, ela está internada em estado grave. A outra pessoa que foi alvejada foi o piloto da motocicleta envolvida no caso, Marco Antônio da Silva Taíde, de 24 anos. O outro piloto de outra motocicleta que passava no local no momento do tiroteio foi atingido e morreu na hora. Anderson Marina Pedrosa, feitosa, de 27 anos. A polícia de Manacapuru investiga o crime. Os moradores do município estão assustados porque o crime tem um suposto envolvimento de uma rixa entre duas facções criminosas que atuam em Manacapuru. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra o tráfico internacional de drogas aqui na capital. Quem está lá na sede da PF e traz as informações para a gente é o repórter Danilo Alves. Pois é, cerca de 100 policiais federais trabalham desde cedo nos pontos da zona norte de Manaus, na operação Betume, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas. Ao todo, seis mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária, oito de mandado de busca e apreensão e sete de condução coercitiva foram expedidos e cumpridos hoje pela manhã. Algumas pessoas já chegaram aqui na sede da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, onde aguardam aí fazer o depoimento. E uma coletiva será feita às 10 horas da manhã. Para você saber mais um pouquinho sobre essa operação, essa organização criminosa atuava em todos os continentes. Era chefiada por um homem de nacionalidade peruana, que também foi preso nessa operação. E eles faziam o seguinte, pegavam, traficavam as drogas que eram de todos os continentes e escondiam em barcos e navios com estruturas metálicas, que dificultava a localização. As polícias do México e também dos Estados Unidos conseguiram apreender nos últimos meses uma quantidade expressiva de drogas. Mas a investigação foi em conjunto com as outras polícias e hoje essas prisões foram deflagradas e também cumpridas. Outro fato interessante é que essa organização criminosa atuava em conjunto com advogados. Dois foram presos pela PF hoje. E esses mandados foram expedidos não só aqui no Amazonas, também foram, além de Manaus, Tabatinga, e além do Amazonas, Curitiba, no Paraná, e também em Tarumã Sul, no estado do Pará, onde as pessoas também estavam envolvidas com essa situação. Através desse sofisticado esquema, como a Polícia Federal mesmo falou, a droga era enviada de Manaus para países da Europa, Ásia, África, Oceania e América do Norte. Nesses locais, o quilo da droga, que no caso é cocaína, que eles chamam de cocaína pura, os valores são superiores a 100 mil dólares, no caso, o valor do lucro é de mais de 100 mil dólares. E essas pessoas lucravam, no caso, num esquema, mais de 23 mandados. A partir das 10 horas da manhã, uma coletiva será feita para dar mais informações. E às 6h15 da noite, você confere todas as informações aqui na TV em Tempo. Danilo Alves, para o Boletim Tempo. E na tarde de ontem, milhares de fiéis católicos celebraram o dia de Nossa Senhora Aparecida. Antes da procissão, os fiéis celebraram uma missa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Foi difícil segurar a emoção. Ela teve uma pneumonia, então não tinha mais onde furar ela. Aí queria furar num sovaco na cabeça dela. Aí eu me ajoelhei e pedi para que Deus me ouvisse, que eu pudesse receber uma bênção. Então, todo ano, dia das crianças, eu vim com ela. Um ano atrás, eu sofri um acidente. Eu caí de uma altura de 5 metros e eu quebrei os dois calcâneos. E todos os médicos que eu passei disseram que eu ia ficar deficiente, que eu não ia voltar a andar. Recorri a Deus, a Jesus e a Nossa Senhora Aparecida. Desde o momento, a imagem de Nossa Senhora Aparecida está deixando o Santuário carregada por fiéis para ganhar as principais ruas do centro aqui da capital. O tempo chuvoso não atrapalhou. E a imagem da patrueira do Brasil foi aclamada pelos católicos, que seguiram em procissão. Aí vieram mais agradecimentos. Minha filha está desenganada há 19 anos. De lá para cá, tudo que eu faço é pedir para Nossa Senhora tomar conta dela. Depois de mais de uma hora de procissão, a imagem voltou aqui para o Santuário, para a celebração da Missa Campal. Nós com muita fé, nós vamos conseguir onde nós queremos chegar, com fé. E tenho fé em Deus que ela vai me ajudar, que eu quero conseguir. A missa foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Manaus, Dom José Albuquerque. A programação em homenagem ao dia de Nossa Senhora vai até o próximo sábado. E no feriado também teve Corrida Mirim Energia, eles têm e muita, né? 150 crianças participaram aí da terceira edição da Corridinha no Viver Melhor 1, na Zona Norte da capital. Dona Ângela trouxe a filha de 10 anos para correr e ajudar o próximo. Para nós é uma satisfação muito grande nós estarmos incluindo ela nesse âmbito do esporte, da saúde, da socialização. Essa é a terceira edição da Corridinha e Festa das Crianças do Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. A ideia da ação é desse maratonista, que uniu o esporte e solidariedade junto com os amigos. Aqui tem um risco muito grande de crianças na rua, né? E para que não vão para o caminho do erro, eu como um educador também, eu quero passar para ele essa experiência. São três anos do evento para comemorar o Dia das Crianças e, claro, incentivar a boa prática do esporte. Mas entre os baixinhos, outra prática também é exercitada, a da solidariedade. Além da corrida, teve show de mágica para a criançada. Ao todo, foram 150 crianças e adolescentes que participaram das competições. E olha, todos ganharam medalhas. Porque por aqui o que importa é a criançada fazer o que mais gosta e ser feliz. E nas lutas, as mulheres também têm se destacado. Ketlyn Vieira é a primeira amazonense a representar o estado no UFC, maior evento de luta do mundo. E olha, que depois da primeira vitória, a atleta quer mais. Ela luta MMA. Começou bem cedo. Única mulher amazonense contratada pelo UFC. Estreou no dia 1º de outubro com vitória contra uma americana. Ela tem 25 anos. Vive um sonho. Com sete vitórias, já planeja voos mais altos. Estou na espera do UFC. Eles perguntaram se eu tinha alguma lutadora em mente. Eu pedi a Laura Murphy, que ganhou também da Kelly. O treinador dela ficou orgulhoso com o resultado da atleta. Todo sonho de todo treinador, né? De colocar um atleta no UFC. E o sonho do atleta é chegar no melhor evento do mundo, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um trabalho bem feito e ela chegou até rápida. Ela ainda é multicampeã de jiu-jitsu e judô. Não deixará de treinar e aperfeiçoar o jogo de chão, assim como o MMA. E eu sempre gostei de luta. Eu nunca tive a visão tapada de querer treinar só uma coisa. Eu sempre gostei de luta e de todos os tipos. Tem gente que se inspira na atleta e um dia ainda quer chegar lá. Eu espelho muito nela. A gente participa, a gente treina muito, rala muito. E quando a gente erra, a gente repete e repete para chegar lá e dar certo. Então, eu tomo ela como espelho, entendeu? Ketlin vai morar no Rio de Janeiro ano que vem. Até o fim de 2016, continua por Manaus. Lá, ela vai se aperfeiçoar e focar na carreira. Mas ela deixa um recado para quem anseia desejos e sonhos mais altos. Eu sei o sofrimento de todo mundo, falta de apoio, falta de patrocínio. Mas não desiste dos seus sonhos, cara. Se é isso que você realmente quer, vá, insista, que o Papai do Céu abençoe e você consegue. Em Manaus, são 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí, porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Até amanhã.